E duas mulheres foram flagradas hoje de madrugada com drogas em duas ocorrências diferentes na rodovia Raposo Tavares em Presidente Venceslau. Elas viajavam em ônibus que saíram de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e tinham como destino a cidade de São Paulo. No primeiro caso, gente, uma jovem de 20 anos levava aí em duas bolsas no bagageiro interno 21 quilos de maconha, como a gente está vendo nessas fotos. A outra mulher de 24 anos foi flagrada na fiscalização quatro horas depois. Ela transportava quase sete quilos e meio de maconha numa bala no bagageiro da parte de baixo do ônibus. As mulheres vão passar por audiência de custódia ainda hoje.